E olha só quem voltou MC Cleber é pra todos vocês Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar E diz assim Tá ligado, né? Olha a mãozinha De novo E agora Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, 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 vai Qual que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Qual que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Comigo ela não vai Vai, vai Comigo ela não vai não Vai, vai, vai Segure o chan, amarra o chan Segure o chan, 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 chan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, me de cima, me de baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, me de cima, me de baixo Segure o chan, amarra o chan Segure o chan, 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 chan Segure o chan, amarra o chan Segure o chan, 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 chan Você pensa que acabou? Não, filho E bate na palma da mão Olha gatinha, você me faz enlouquecer, essa balada eu quero brincar com você, vai ser tudo ou nada Olha menina, seu corpo é tão sensual, essa olhada tem barra no voo com esse portal, provocante que me faz mal Princesa, a dona da noite, você já conquistou meu coração, que beleza A gatinha brasileira se machucou, fim desta canção Como na noite, espera no carro, dança, 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 dança gatinha Como na noite, espera no carro, dança, dança, dança garota Em Córdoba capital, é só festa, alegria Olha gatinha, você me faz enlouquecer, essa balada eu quero brincar com você, vai ser tudo ou nada Olha menina, seu corpo é tão sensual, essa olhada tem barra no voo com esse portal, provocante que me faz mal Princesa, a dona da noite, você já conquistou meu coração, que beleza A gatinha brasileira se mexe com o suí nesta canção Tem muita fogo na noite, espera no carro Então me segue, me segue, me segue, me segue Tem muita fogo na noite, espera no carro Dança, dança, dança baiano Tem muita fogo na noite, espera no carro Então me segue, me segue, me segue, me segue Tem muita fogo na noite, espera no carro Dança, dança Priscila MC Cleber, pra todos vocês E você pensa que acabou? É, acabou